A Associação das Crianças Desfavorecidas trabalha a inclusão social dos jovens em situação de risco na cidade da praia, composta em temas que considera relevantes para a mudança de atitude, como a tolerância. Desta feita, as atividades foram direcionadas a crianças e jovens da zona de Tira-Chapeu. Tira-Chapeu é um bairro considerado problemático onde os jovens deparam-se com vários problemas sociais. Por isso, também a intervenção mais intensa nesta comunidade. A marcha promovida pela Acrides visa sensibilizar para questões como paz e inclusão social, duas vertentes que a Acrides trabalha no apoio às crianças e jovens vulneráveis da capital. Hoje, o objetivo era sensibilizar sobre a tolerância e incutir esta ideia na mente dos mais pequenos. Para não ter cobre, é mais grande que nós, para não ter respeito na rua, para não ter palavra no meio da rua. O bobo está a fazer isso no dia a dia? Não. Tem que dar respeito a mais grande? Sim. Os colegas, né? Sim. E boa? O que é a tolerância para boa? Tolerância é ser sincera, ser amigo um ao outro, com a fase que o outro cozer com o que gosta por fazer. Afinal, é virtude ou defeito ser tolerante? A educação para a paz prega que sejamos tolerantes, pois acredita que, através da tolerância, é possível alcançar a paz social. Mas, para isso, é necessário entender o verdadeiro conceito da tolerância. A Acrides, a Associação das Crianças Desfavorecidas, vem marcando a diferença aqui na cidade da Praia, na inclusão social das crianças e jovens. Aqui, na zona de Terachapéu, uma das zonas mais vulneráveis da capital, a Acrides trabalha, neste momento, com cerca de 100 crianças e jovens em situação de risco, no sentido da inclusão social. Esta marcha é um grande exemplo. Ela é também o resultado de um mês de formação promovida pela Acrides, no âmbito do projeto de inclusão social dos jovens em situação de risco, em parceria com a ONG Afro-Regue do Brasil. O objetivo é multiplicar os conhecimentos adquiridos e o monitor Emanuel de Pina disse que os resultados já são visíveis. Muito considero uma simples memória e para tudo quanto é lado, que no bem não se seja bem recebido, crianças, jovens, pais em casa de educação, ou seja, a comunidade em geral, está conosco, então, muito assim, mas não se bem aceito na sociedade. Obras que podem parecer pequenas, mas que constroem, certamente, fortes muros. Lições são sempre tiradas em ações desta natureza.